Pra vereadora, vote IEDA 55555, mulher de coragem Meu voto é consciente, para a vereadora, eu voto na IEDA 55555, vota, depois confirma, pode confiar Em quem vai trabalhar, por isso na IEDA vou votar Ah, depois confirma, ah, podemos confiar Em quem vai trabalhar Uma mulher de coragem, pra nos representar Já mostrou seu trabalho, e muito mais ela vai te mostrar Ah, IEDA vou votar, ah, depois confirma Ela vai trabalhar, 55555, vota, depois confirma Ah, pode confiar, não podemos errar IEDA vem com força E determinação Alegria e competência 55555, vou votar Ah, depois confirma, ah, pode confiar Em quem vai trabalhar, 55555, vota Depois confirma, ah, não podemos errar IEDA vai trabalhar Mulher capacitada E vem com renovação Pra lutar por mais projetos 55555 E aí